Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Como que vamos? Galera, pessoal, estou aqui na Bela Vista, centro de São Paulo e estou naqueles depósitos gigantes onde vocês têm um espaço lá para estar locando, certo? Para carregar e para descarregar os seus itens. Às vezes você não tem lugar para guardar, para armazenar, aqui é o lugar certo. Tem vários desses espalhados aqui na região, beleza? E a missão de hoje é o seguinte, é vir aqui de um cliente nosso que a gente, há um ano atrás, deixamos alguns itens dele aqui, nesse galpão e eu acho que ele vendeu alguns itens e eu estou vindo aqui para retirar, acho que dois itens se eu não me engano, uma geladeira e um sofá, certo? Alguma coisa assim. e entregar aqui próximo, beleza? Não tem segredo, entregar aqui próximo, acho que dentro de um quilômetro daqui, de onde que eu estou, beleza? Trouxe lona, trouxe coberta, porque o tempo não está muito amigável, né? Então, bora lá. Pronto, galera. Como eu falei, já tem aqui os dois itens, beleza? Aqui é um sofá-cama e o colchão dele com a geladeira, tá bom? Coloquei o colchão aqui para proteger pelo menos a parte traseira dela e para o peso tentar centralizar sempre para a parte do meio, né? Então é isso, ó. Isso daqui é uma grade, beleza? Do sofá-cama. Colocamos aqui os cobertores, óbvio, para proteger a geladeira, se bem que ela já está com plástico bolha e ainda um cobertor por cima, né? Para estar protegendo ela bem legal. E é isso aí, galera. Usei apenas duas cintas. Uma laranja que eu tenho, minha fiel, 11 metros e essa pequenininha aqui para coisas mais leves no caso da cama. Então, partiu! Prontinho, prontinho, galera. Chegamos no local da entrega, vai ser nesse condomínio e eu só vim descarregar, só vou desamarrar aqui e vamos que vamos, ó. Deu tudo certinho, nada se moveu, nada se mexeu por conta dessa cinta, que é muito boa mesmo. Recomendo, ó, super resistente, tanto da laranja como a preta, tá? E bola azul, beleza? E bora para casa. Vamos atravessar aqui essa Avenida Paulista e chega por hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, galera, já sabem, se inscreva no canal, dê aquele joinha, comente se você já fez mudança, sem precisar de ajudante, se foi tranquilo, né? Se você já veio para essa parte aqui do centro de São Paulo, né? E vamos que vamos. Até uma próxima missão. Carreto CVC. Fui!